E aí galera, suave, aqui quem fala, é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, na Gombol Final Remastered aqui no Roblox E bom, bora eu jogar um pouco desse jogo, mano, faz um tempo que eu não entro nele, né, velho Eu parei de jogar faz um tempinho, eu parei no nível 53, olha só Nosso Power Level é 1000, então a gente não tá tão forte, mas a gente pode ficar, velho E caso vocês querem que eu continue trazendo mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixe seu like, beleza, pra me trazer mais Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, tá, de notificações Porque eu tô pra avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá, velho, bora ver o que a gente faz aqui pra upar, né, mano Eu lembro de algumas coisas, tipo, essa primeira quest aqui, que a gente pega com esse cara Vamos falar com ele aqui pra não pegar a quest Apertando o R, tá ok, passa a quest pra nós aí, meu parceiro Ok, yes, aceitei, boa sorte, obrigado Vamos lá, a gente tem que combar eles Qual que é o botão que loca, mano? Ah, é o F, beleza Nossa, ó Pei, já toma esse combo Tá, eu tenho que derrotar esses Doom aqui, mano Eles nem atacam, então tá suave Olha só Calma, eu tenho que ficar com uma rock, mano Infelizmente Porque o combo aqui vai seguindo reto, olha só, quer ver, ó Vai reto Então tem que ter o lock 1 Infelizmente Vamos lá, vamos combar eles aqui sem dó Pei, eu tenho que matar 5 deles Tá, já foi 2 aqui 3, né, no máximo Agora mais 2 Pei Pei nível aqui Mano, esse jogo aqui é muito bom, velho Mas, sei lá, mano Eu não cheguei a upar tanto nele O Pei aqui é um nível só, mano Olha só, 54 Tá ok Deixa eu ver aqui uma coisa Skills Nossos status, né, olha só Ok Tá, deixa eu ver Skills Será que eu tenho alguma coisa que eu posso pegar? Não Não tenho nada Tá ok Não tenho nada que eu posso desbloquear ainda Não tenho nível Então Esquece Tá Tem o que mais que eu posso pegar? Tem outra quest que eu posso fazer? Tem nossa cidade aqui, mano Tá, esse negócio aqui, ó Tem uma interrogação, né Mas é pra marcar spawn, né Tem esse negócio de spawn aqui também Tem o Yant Eu já derrotei esse miserável aí Tem Ih, essa quest aqui Nível 5 Ah, lembrei dessa quest aqui, mano Essa quest aqui Faz a gente de Como que é o nome? Escravo, né A gente vai ter que entregar leite, né, mano Olha isso A gente virou entregador Olha só E o pior que não dá nem pra ir voando, né, mano Esse que é o injusto Tem correndo Achei que ia andando Meu Deus E o pior que a quest tá onde? Cadê? Meu pai Onde tá o bichinho, mano? Nossa, o bicho tá lá em Narnia, mano Olha isso Meu pai do céu Vamos lá, mano Não vai dar nem zen pra nós Mas tá ok, né Deixa eu ver Eu consigo ver aqui quando a gente tá andando Cadê status? Nível 54 É, a gente não tá tão forte assim, não A gente pode melhorar um pouco O legal daqui, velho É que a gente consegue mexer, né No... No nosso dano Tipo, se você quiser atirar PvP com alguém E se tá um pouco mais forte Você pode abaixar isso Legal Itens Tá... Não tem nada que pressa aqui, velho No inventário Transformação Ixi Olha isso aqui Eu tô muito longe, velho Tem alguma transformação por enquanto Isso aqui É, não é isso aqui Isso aqui logo, logo eu pego De resto ali eu tô longe Tá, vamos lá A gente tá no caminho O bichinho tá lá, mano Que a gente tem que entregar isso aqui Meu pai do céu Olha a caminhada, velho Que a gente tem que ter Bom, esse jogo não tem só essas quests, tá Tem várias outras quests Mas como eu tô nível baixo A única quest que me resta fazer São essas daqui, mano Por enquanto Daqui a pouco a gente Começa a evoluir Ficar um pouco mais forte A gente pode pegar quest diferente Quest que tem que matar Sei lá, mano Um NPC que É o mais forte do game, né Por aí Eu vou tentar chegar nesse nível de poder Não garanto muita coisa não, velho E comenta aí, galera Quem joga esse jogo ainda, tá Mano, esse jogo aqui é muito bom Tem Game Pass também Que dá algumas formas Caso você inscreva que eu compre, né E mostre Deixa seu like E comenta aí Hashtag Game Pass, tá Que eu posso fazer isso, mano Compre as Game Pass E testar e mostrar pra vocês Beleza? E dizer se vale a pena ou não Tá, o miserável tá ali, ó É só a gente seguir Esse simboluzinho aqui, mano Que indica, né Onde tem que ir Vamos lá Vamos falar com aquele cara ali, ó Aquele mendigo Vamos lá Será que ele vai dar Nossa, pior que ele não dá nem esmola direito Pior que só dá 100 de zen, mano Que risada é essa, maluco? Que risada é essa, doido? Ria assim não, maluco? Medo Nossa, deu um medo agora, mano Você tá maluco A risadinha desse maluco aí, velho Pior que não deu nível, né Ih, rapaz Tá, então vamos descartar essa quest aqui Pra gente pegar a força, né Então descarta Vamos lá Vamos procurar outra quest pra gente fazer Até aqui, ó Nível 15 Não é quest do nosso nível Porque a gente já passou de nível 15, né Mas eu tô fazendo aqui Porque eu quero achar as quests pra gente fazer Eu sei que nível 100 A gente tem que enfrentar o Hadith Eu não tô tão longe assim Cadê? Ah, saiba a miserável Agora eu vou sentar a porrada em vocês Agora é guerra, mano Eu tenho algumas skills ali também No Z, no G, no H e no U É, no U Eu acho que é o V, né Deixa eu ver Não, não é o V, não Ih, o bichinho já tá vendo a baratinha Olha aqui Olha a baratinha safada Ah, mano Eu detesto essas baratas aqui, velho Real, mano Deixa eu loucar aqui nele Olha lá Vem o outro miserável Antigamente, velho Esses bichos aqui ficavam parados Agora eles vêm Eita, presa O bicho se explode Sai fora, Zé Ruela Deixa eu te combar Nossa, como você é chato, baratinha Pior que eu tenho que matar Olha o outro aqui Sai Você tá meio peste Que isso aqui Sai fora, Zé Ruela Não vai explodir, não Explodiu O bom é que eles se matam, né Olha o outro aqui, mano Esses bichos aqui, velho Tipo, eu tô ganhando Contando, né Tá contando Quando eles se explodem Mas, pô Vai se matar, não, filho Deixa eu te matar antes Pronto Um combinho aqui vocês já eram Ah, mano Vai ficar os dois em mim Não Ah, eu juntou o outro também Rapaz, é o bonde É a gangue Rapaz A gangue dos anãozinhos Já era Sai fora, bicho Tô todo ferrado aqui, mano Tô todo lascado aqui, mano Olha Os bichos explodiram em mim aqui, mano Olha como fica Os bichos não veem, mano Essas pestes Nossa, como eu tenho raiva Desses pestes aqui Eita, perigua Ah, você é um sozinho Eu mato, mano Um sozinho aqui eu mato Você vai morrer, meu parceiro Falei que um eu matava Dá pra matar Mas o ruim é quando vem todos Essas baratinhas aí, ó Vamos lá Você tá maluco? Sai fora Não, não, não Não quero fazer essa quest mais, não Eu lembro que Passei raiva Agora o bom é que eles explodem, né Então já conta pra vocês O que é isso aqui? É o Yantia Tá Eu acho que seguindo pra cá Eu acho que tem outra quest do nosso nível Vamos dar uma olhada pra ver Ali antes Calma aí Deixa eu ver aqui, ó Tá aqui não tem nada Tem uma espada Sei lá Espada Z Não sei não, viu Ok, vamos pra cá Vamos pra próxima cidade Que tá bem perto Será que tem algum NPC aqui de quest? Opa, tem um aqui, ó Vamos ver Ah, não A menininha aqui não tem quest pra nós Então é só uma coisa de decoração Outro mercenário? Ah, não, velho O que você quer, velho? Fala pra nós aí Qual que é a boa? Tá, não tem dinheiro não, meu filho Tô pobre Eu tô, tipo, literalmente pobre Olha isso aqui Olha a pobreza Se eu comprar um item dele Eu tô pobre O que é isso aqui? É a nossa coisa? Olha, a gente tem 18 anos aqui Legal Sendo que eu tenho 19, né? Mas tá bom Vamos relevar isso aí O que mais tem pra cá? Nada, nada, nada Uma cachoeira Ó Mano, eu tô dizendo Velho, esse jogo aqui é muito bom, mano É muito bem feito Calma aí Eu quero muito ver Ó Tem esfera aqui no game também Só que eu nunca cheguei a achar uma Porque eu não sei, mano Eu nunca cheguei a procurar Olha só Pra invocar Mano Mano, eu queria muito Eu ter esfera pra invocar Mas não tem Infelizmente Quem quiser me doar esfera Eu tô aceitando Tá ligado? Ó o que eu não tô pedindo não Se quiserem Eu tô aceitando Sabe? Tá, tem essa cidade aqui, mano Eu vou entrar pela porta da frente Você tá maluco? Tá, deixa eu ver aqui Cadê? Algum ser humano aqui à vista? Não? Ninguém? Hum O que é isso aqui? Hum Refrigerante, ó Tá, aqui É, eu quero Ah, tem um NPC ali, ó Não Mano, cadê esses NPCs aqui, velho? Vou procurar aqui pra ver, mano Nada Caraca, essa cidade aqui tá deserta, é? Cadê esses bichos? Oxe Ó lá, velho Não tem NPC aqui, não Ué Tá, tem alguns aqui, ó Eita Hum O que é isso aqui? Eita Eita Eita, eita, eita Agora os bichos vêm pra cima, mano Só se chegando perto Aí já é tiração comigo Antes eles ficavam parados, né? Você tinha que atacar pra eles te atacar Agora não Agora não é mais assim não Chegou perto, você ferrou Só corre Ah, tem ali Ah, tem ali uma menininha É, bem isso Qual é o nível? Nível 70, mano Eu posso pegar quest? Não, se eu não tiver o nível Eu não posso pegar Maravilha Então eu tenho que voltar pra cidade Porque, né? É no peito aqui ainda Caraca, velho É bom saber que nível 70 Eu posso vir pra cá Tá, vamos voltar, mano Oh, meu Deus Tá, esse jogo aqui Não tem como a gente burlar, então Já tô vendo isso aí O que mais tem pra cá? Calma aí Hum Bom, aparentemente aqui não tem nada Ah, ou tem, né? Tem se ver Ah, mas Ah, nível 50 Opa Aqui, ó Nossa quest aqui, ó Eu ia fazer aquela do Cebra mesmo Aí já que tem essa aqui E a nível 50 É isso que eu vou fazer Tá, o que que eu tenho que fazer, meu parceiro? Ah, enfrentar o... Nossa Ih, passaram a informação Passaram a informação errada pra mim, viu? Falaram pra mim que era nível 100, mano Pra enfrentar ele Eita, prigo lá Oh, qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, meu parceiro? Ó Ó Eita, prigo Eu tô sendo combado aqui, mano Agora só veio de ser combado, miserável Nossa senhora O bicho aqui é forte Ih, já apaguei, mano Mano, eu tô triste, velho Passaram a informação errada pra mim, mano Falaram que nível 100 A gente consegue enfrentar o Hadith Mas Nível 50 A gente já pode pegar quest? Que bagulho errado é esse aí? Tá, vamos lá Vamos tentar derrotar ele, mano Não sei se vai dar certo, né? Mas vamos lá, né? Vamos arriscar A interrogação tá ali, ó Bora lá, mano Será que vai dar bom isso aqui? Nossa, defende Toma Mano, ruim que a gente não tá tirando vida dele, não Que bagulho é isso aqui? Defende Toma Vamos combar ele aqui Toma Toma esse combi, miserável Peste Nossa senhora Eu não tô tirando nada de vida dele Que bagulho é esse aqui? Nossa senhora Tô sendo combado aqui pro bicho Morri É, mano Acho que não vai dar certo não, velho Ele tem muita vida ali A gente não tirou nada de vida dele E aquele saibamen cinza lá, mano Será que aquela quest eu posso fazer? Cadê o bichinho? E um saibamen feio aqui, mano Aqui, ó Bem nesse lado aqui, ó Só ver a risada desse louco aí Olha ele, ó Ele tá Calma aí Acho que tá pra cá A quest dele, tá? Não Cadê a quest daquele doido ali, ó Será que é a mesma quest? Suponho que seja a mesma quest, viu? Deixa eu olhar pra cá, ó Deixa eu dar uma olhada aqui, ó E se lá tem mais alguma coisa Eita, pera Tem dinossauro Eita Nu Olha o dininho Olha o dino feliz Caraca, tem dino Mano, acho que eu vou fazer a quest do saibamen mesmo, velho Porque, cara A gente não tanca nem dinossauro É, se bem nem ser o nível daqueles dino ali Mas cê é louco, velho Eu vou fazer a quest ali, ó Do saibamen Cadê? Do saibamen? Acho que é essa aqui, ó De nível 15, né? Calma aí Vamos pegar ela aqui, ó Eu sei que vai dar pouco XP, né? E tal, mas Fazer o quê, né? A gente não tanca nem de nível 50 por enquanto? A gente tem que fazer essa quest aqui Até a gente ficar bem forte Será que nesse jogo tem fusão? Mano, tô na dúvida, velho Será que tem? Sei não, mano Mas tá bom Vamos lá Tem que chamar a atenção de um saibamen verde ali, ó Mas se bem já tá aqui, miserável, né? Olha só Ó a pestinha aí, ó Toma Vem cá, pestinha Não voa, não Venha Você não quer brigar? Agora você vai brigar Toma Toma esse combo Foi combado, ó É a domingo Olha o ateliê Cadê? Eu espero a ser voltada Eita, já voltou Do dedinho Ah, você já tá sem vida, meu filho Ó, agora você vai morrer de vez Morreu Tá, já foi dois pra vala Cadê? Tem mais aí pra ir pra vala? Eita Ih, veio a gangue Veio a gangue de nanuzinhos Toma esses nanuzinhos feios Venha, venha Vocês acham que é peita? Matei com um B aqui Esses bichos feios Tô nível 59, ó GG Mas o jogo aqui é muito bom, velho A gente conseguiu matar um pouco da saudade E caso vocês queiram que eu continue trazendo Mais vídeos desse jogo aqui no canal Deixe seu like, beleza? Se inscreva no canal pra gente chegar aos 50 mil inscritos, ok? Compartilha o canal com todo mundo Pra gente chegar nessa meta, ok? Agora eu vou indo, velho Porque eu tenho muito que farmar aqui, mano Literalmente Mas ok, agora eu vou indo Então, galera Esse foi o vídeo pra contar Se você gostar, já sabe Deixe seu like Então beijos, abraços E fui, então Tchau, agora eu indo Falou, fui! Tchau, agora eu vou indo Tchau, agora eu vou indo